Oi meninas, tudo bom? E meninos também, gente? No Difícil de Focar de hoje, nós vamos receber aqui, gente, uma convidada muito especial. Ela, que já foi cancelada 17 vezes, se é que vocês me entendem, tá, gente? Tudo bom? Hoje vamos receber aqui a Sara, participou do BBB, causou a Sara, né, gente? De amada, odiada, quero saber tudo que ela tem pra contar, gente, olha que eu tô curiosa. Então vamos começar, gente, vamos começar o programa de hoje, que vai estar imperdível. Roda a vinheta! Oi, Sara, tudo bom? Seja bem-vinda! Ai, o bogueirinho é maravilhoso, gente! Ai, que prazer estar aqui falando contigo. Ai, Sara, pra mim também. Eu não sei se você sabe, né, mas eu já tô aqui no Multishow há anos. Há anos eu faço esse programa aqui com eles, a gente já tá, não sei nem mais em que temporada. E esse ano é muito especial, porque a gente tá falando de descancelamento. A gente traz as pessoas aqui para ser descancelada. E você, né, Sara, ainda mais que saiu do BBB, foi cancelada, assim, pro Brasil inteiro. Assim, por um lado foi bom, né, que pelo menos o programa foi um sucesso, né? Tá sendo, né, um sucesso. Verdade, mas eu fui ali no programa do céu ao inferno, né? Então, assim, tive os dois lados ali dentro. Por isso que eu quero te perguntar, como foi pra você descobrir que foi cancelada? É, porque, na verdade, foi um susto tudo. Tanto saber que eu cheguei a ser considerada uma das favoritas, e também o cancelamento. Porque eu não imaginava nenhum dos dois, assim. A gente sempre tem o medo, né, do cancelamento. Que acho que é a coisa que todo mundo tem o medo de quando entra num reality show, assim. É esse negócio do cancelamento. Só que a gente, de fato, nunca acha que realmente vai acontecer com a gente, né? Porque a gente nunca... A gente não quer assumir que a gente realmente tá errando aquela coisa toda, né? Mas é a vida, né? E ninguém é perfeito. Eu queria saber de você, o que você acha que foi o principal motivo de você ter sido cancelada? Você acha que foi a piada com a pandemia ou o fandom da Juliette? Pra ser bem sincera, eu tô achando, na verdade, que o público aqui fora, que tá muito extremista esse ano. Eu acho que, assim, não são só as minhas falas, as falas de todo mundo ali dentro. Eu tô vendo acontecendo muita fake news aqui fora. Tá todo mundo muito dentro. Acho que com esse negócio da pandemia, que todo mundo tá dentro de casa, e esse é o maior entretenimento do Brasil nesse momento, tá todo mundo muito focado nisso. Então, a galera aqui fora, que eu tô achando que tá muito extremista. Não, de fato, a torcida da Juliette em si, mas a de todo mundo, sabe? A de todos os participantes. Tá todo mundo muito se enfiando, de fato, naquele programa, e achando que aquilo é o tudo que tá acontecendo no momento, assim. Então, é isso que assusta, assim. O pessoal tá atacando muito nas redes sociais e na internet. Depois dessa experiência, você pretende se tornar militante? Ai, pra ser bem sincera, eu tenho até medo desse negócio de me tornar militante. Porque, assim, tem as causas que, obviamente, que eu quero defender, que eu quero falar, mostrar a minha opinião. Só que tudo é tão... Por exemplo, eu caí de paraquedas nesse mundo aí, desse meio artístico. Gente, tu vira tudo contra a gente. Se eu acordo aqui, eu acordo feliz e sorridente, o povo acha que eu tô feliz demais. Aí que eu tô encenando. Se eu acordo e calado, o povo acha que eu tô me escondendo, que eu não quero falar. Então, imagina militar na internet nos dias de hoje. Tá muito difícil. É muito complicado. É difícil. É uma profissão difícil. É claro que, assim, eu vou dar minha opinião sobre as coisas que eu tenho, que eu tenho interesse, mas muita coisa, vou ser bem sincera, eu vou preferir nem falar, porque a internet, ela pode ser muito malvada. Mas a internet, ela cobra, ela vai atrás até você falar, até você não aguentar mais, tá? Eu não tô percebendo. Olha, amiga, eu te entendo, porque eu também não moro no Brasil, tá? Eu não sou do Brasil. Então, eu te entendo em muita coisa. E, às vezes, eu fico até assustada. A coisa tá acontecendo no Brasil e querem a nossa opinião mesmo assim. É, gente, olha aqui, ó. Esse negócio mesmo aí de eleições, gente, eu nem tava no Brasil, gente. Eu nem morava no Brasil. Não votei. Ai, é tão rico, né, falar que não votou. Nossa, eu gosto também de falar que não votei. Ai, não votei, não tava no Brasil. Pô, tá a minha justificativa de voto na internet, vamos ver que eu não votei, que isso é real, esse bilhete é real. Ai, tão vendo, gente? Ela não votou. Então, você não é bolsominion. Gente, ó, vou ser bem sincera, eu não sou nem bolsominion e nem o outro ali, porque, na real, pra mim, o governo, a gente tem muitas coisas que não estão erradas aqui e ali, né? Em todos os partidos, a gente tem que analisar muito bem antes de ter uma opinião formada sobre isso daí. Ah, sim, Sara. É porque, assim, a maioria das pessoas, se você não tivesse feito piada com o presidente, principalmente, iam passar o pano pra você, com certeza. Pode ter certeza disso. De qualquer coisa que você fez, falou, até ficar em cima da Juliette, todo mundo ia passar pano pra você, realmente, mas depois que... Ai, gente. Uma piada aqui e ali, o pessoal ficou, tipo, ai... Aí, foi, na verdade, onde começou mais a implicância com você mesmo. Porque, até então... Me falaram já sobre isso daí. E a Juliette, aí, você vai querer voltar a falar com ela? Vai querer conversar com ela? Ai, claro, gente. Tudo ali dentro é um jogo. Não só com a Juliette, com as pessoas também, que aconteceu desentendimentos ali. A gente vai voltar a conversar tranquila, porque ali é um jogo. E, na real, ali, gente, todo mundo tá jogando. Não tem como falar que não tá, não, porque ninguém é 100% dentro de um jogo. Até essas falas, por exemplo, que eu, por exemplo, acho que isso aí eu joguei errado, a gente tem que pensar antes de falar, porque a gente tá sendo filmado o tempo todo. Então, assim, aquilo é um jogo. Todo mundo ali pensa em tudo o que fala e o que faz. Não adianta. Mesmo que a gente esqueça que tem câmeras o tempo todo, que é o que acontece, por isso que a gente fala mais do que deve, a gente uma hora ou outra lembra de novo que tem câmera e que tem o Brasil julgando. Então, mas lá dentro, você pensava muito nisso, do que as pessoas estavam, estavam falando de você e tal, ou você esquecia que lá tinha câmera? Ou em nenhum momento você esquecia? Não, Jesus, quando a gente esquece. Jesus, quando a gente esquece completamente, assim. Ainda mais nas festas, mas essa bebê, menina, aí, gente, essa bebê, aquela cachaca centrando, já lembra demais nada de câmera. Ainda mais que você pensa assim, ah, tem muita gente, as câmeras não estão em outra pessoa. Você pensa muito isso. Só que, assim, quando você tá numa conversa, sei lá, por exemplo, tá só eu e mais uma pessoa, uma conversa mais séria, que você sabe, tem muita gente dormindo naquele horário, alguma coisa assim, que você lembra, que tipo, opa, pode estar em mim agora a câmera. Você lembra, não tem como, a gente lembra disso lá dentro. Assim, miga, que é entre nós aqui, eu sou, eu torço pra Juliette e pro Gil, né? Mas a Juliette era irritante lá dentro. Você pode ser sincera? Cara, não, ó, vou ser bem sincera. O negócio entre eu e a Juliette, eu acho que a gente tinha uma personalidade tão parecida de ter as duas ter uma personalidade forte, que uma hora acaba se bicando. E isso é normal, né? Tipo assim, ó. As duas acabam se bicando, porque as duas têm pensamentos muito fortes, maneiras de pensar, que quer falar e tudo mais, e acaba que nisso, uma hora dá atrito. Mas ela não é irritante, não. É porque a gente mesmo que, na convivência, morando junto, vivendo junto, é um casamento sem a parte boa, né? É um casamento sem a parte boa. Você tá vivendo ali dentro e não tá nem, né, assim, com a pessoa. Então não tem nem a parte boa do casamento. Então tem o desentendimento, cara, não adianta. Mas ela não é irritante, não, tadinho. O que você ia conversar com ela caso você ficasse lá na casa? O que eu tava pensando em conversar com ela era porque, como eu tinha desentendido também com a Carla, né, por motivos até parecidos com a Juliette, e a Carla, eu desculpei, e foi bola pra frente, eu ia conversar com a gente também sobre isso, que a gente como tinha tido uma ligação até maior do que a Carla, que era uma besteira a gente tá ainda, sabe, alimentando essa besteirinha de picuinhas, assim, entre eu e ela. Então se eu desculpei a Carla que não tinha nenhuma ligação mais próxima por mim ou porque não, sabe, a gente já as duas também se entender e conversar também. Você ficou muito arrasada, né, com a indicação do Rodolfo, né, e eu queria saber se você ia perdoar ele caso você voltasse. Sim, com certeza, com certeza, eu já até conversei com ele já depois de sair da casa, a gente não jogou a conversar muito, assim, não, até porque tá muito corrido tanto pra mim quanto pra ele, isso aqui, cara, a gente se tornou amigo e a gente viu que era real aquela amizade ali dentro. Não tem porquê a gente não se dar bem aqui fora, não conversar, sendo que aqui a vida é tão mais gostosa aqui fora do que lá dentro, sem aquela pressão psicológica, eu tenho certeza que a gente vai ser muito amigo aqui fora. A Vitor, ela era cheirosa? Ela era, gente! Olha, gente, uma galera já me perguntou isso e eu falei, gente, a menina não fede não, tadinha. Fedia, era em lugares que eu não estava cheirando. E procedimento estético aí, Sara? Recentemente, a gente viu que você fez, né? Fiz, fiz. Foi parceria? Foi, gente. Mas foi com a mãe da ViTube? Ah, eu encontrei até a mãe da ViTube esses dias aí. É. Mas onde a mãe da ViTube fez, eu não fiz lá ainda não, mas tô até conversando com a galera de lá também. Conversa sempre. Eu acho que a gente tem que ajudar a natureza, gente. Tem que ajudar a natureza. Se achar que tem coisa me incomodando, vou mudar mesmo. Ai, tá boa? E o povo critica isso, né, gente? Ai, meu Deus. Critica. Tô mudando. Porque eles não ganham. Por isso que critica, gente. Quando eles ganham, eles vão entender como é que é. Nunca tinha feito né, cirurgia plástica na vida porque não tinha dinheiro pra pagar. Agora que o povo tá chegando até mim, você acha que eu não vou fazer? Oi, tá boa? Agora ali por vem, né? Agora, véi. Vai vir toda aqui, ó, a barriguinha travada. Teve uma entrevista que você não... Você disse que não tinha crush no Rodolfo. O Rodolfo era meu amigo, gente. Muito amigo, inclusive. A gente foi muito amigo ali dentro. Não só o Rodolfo, mas como o Caio também, que era muito próximo de mim. Eles só não vinham na frente do Gil, porque o Gil era maravilhoso, assim, como eu amo o Gil. Mas os meninos eram muito próximos de mim. A gente era muito amigo. Mas crush não. Era coisa de amizade mesmo. Mas e o Arthur? Teve uma hora também que deu a entender ali que você queria pegar o Arthur. Eu pegaria o Arthur. Deixa eu falar aqui pra você, né? Vamos combinar. Arthur, Rodolfo, o Bil, o Fiú, tudo nome bonito. Eu tô solteira, fazendo nada. Se eu tivesse uma festa aqui fora, assim, vida social, fazendo nada, gente, não tem porquê eu não dar uns beijinhos, entendeu? Tipo, não tem porquê, gente. E querendo ou não, gente, a Carla já tinha saído também, sabe? Ia estar ali sem fazer nada. Qual o problema? Então, gente... Eu só isso porque, assim, eu entrei muito focada lá dentro em não ficar com ninguém, né? De fato, assim. Não queria porque eu tinha medo de atrapalhar no jogo. E hoje eu vejo que ainda bem que eu não fiquei com ninguém. Mais vontade. Você acha que não dava, gente? A gente nas festas, essa bebê, a ver o boy, magia, tudo bonitão ali do teu lado. Ah, gente, não tem como. Ninguém é feito de ferro, não, gente. Vem cá, você ia ter coragem de fazer alguma coisa debaixo do dedo lá dentro? Ai, acho que eu teria não, viu? Isso aí é uma coisa... Minha mãe assistindo isso, minha mãe, meu pai. Meu Deus do céu, não dá não. Ai, mas dá hora, né? Nessas horas que a gente esquece que tem câmera. Ai, mas, gente, mas será? Ai, não sei, viu? Eu não vou dizer que nunca... Ai, com o Rodolfo ali na sua frente. Vou dizer que nunca porque eu não tenho certeza. Porque, por exemplo, que nem a Carla e o Arthur que elas dormem na mesma cama de conchinha... Nossa, é complicado, né, cara? Complicado, né? Ativa um gatilho ali, né? Dá vontade, não dá? Dá sim. Um dos momentos mais emocionantes lá da casa, que eu super me identificava com você, é que você tava sofrendo por ser loira lá dentro, né, Sara? Olha, eu até pintei meu cabelo de preto. Tá maravilhosa, morena. Que loira dá trabalho. Eu tava com franja, mas aí a Thaís também tinha franja. Sabe? Muita gente ficava me comparando. Foi muito triste pra você mesmo ser loira, sabe? Eu queria que você contasse um pouquinho desse momento. Ó, vou te falar, gente. Esse meu cabelo, eu sou tão cuidadosa com ele, que na real, o que me deixava preocupada lá no Big Bang era não ter um secador. Apenas isso. Mas de fato, eu gosto de ser loira, gosto de fazer um carão aqui. É difícil ser loira no Brasil, não é? Ai, gente. Mas assim, fica bonito com esse clima tropical, fica maravilhoso esse loira. Não, mas é mais fácil ser loira nos Estados Unidos, né? Gente, mais fácil, mais fácil, assim, eu não sei se é não, mas aqui faz sucesso. Lá, loira é muito comum. Aqui a gente chega a ser diferente, eu gosto disso. E a Pocah, hein? A Pocah é chata, né? Queria dormir na sua casa, a Pocah. Gente, pois é, a Pocah é maravilhosa. Eu me arrependo de não ter dado chance pra ela no início do jogo. O real, mas ela queria uma chance na sua casa, porque ela queria dormir na sua casa. Gente, mas isso aí, olha, essa história, não é bem como o povo tá achando não, hein? Na verdade, eu conheci a cunhada dela. A Pocah que falou. E infelizmente, porque eu tivesse conhecido ela, a gente já tinha entrado naquela casa com toda uma estratégia montada, porque a gente ia se dar muito bem desde o início que a gente se conhecesse. Porque quando a gente começou a ser amiguinha de balada, amiguinha de festa lá dentro, a gente viu que a gente se dava muito bem. Se eu soubesse, desde o início ia grudar na menina já, cara. A Pocah falou. A amiga dela te deu mole ali, ó. Se eu soubesse, roda água fora. Pior que eu sabia, eu tinha visto os nomes dela vazando, né? Eu tive que ter ido atrás a perguntar pra poder já fazer uma parceria ali. Dei muito mole. Realmente, você não conhecia a Pocah. Porque ela ficou sentida lá dentro da casa. É ela que falou essa história. Na época, nenhum aplicativo tava aceitando ela, sabe? Pra poder alugar casa. Ela ficou meio chateada mesmo, a Pocah. Ai, que horror, não, gente. A Pocah tava tão linda, maravilhosa, nas turistas internacionais, que não teve nem tempo, na real, de me dar atenção lá. Olha, agora a gente vai pra um próximo quadro aqui do programa, que é o Não Tenho Paciência Pra Quem Tá Começando. Eu vou trazer aqui um outro influenciador que tá começando agora. Embora você também não era influenciadora antes, né? Não. Eu tentava ser um projeto de blogueira sem blog, tá entendendo? Eu tentava. Tentar, mas não dava muito certo. Mas, querendo ou não, você já deu de cara com cancelamento, né? Esse menino aí que tá vindo agora, ele não sabe de nada. Sabe de nada. Acha que nunca vai ser cancelado. Ai, a gente vai dar umas riquinhas pra ele, né? Vai dizer que nem tudo são rosas. Não mesmo. Infelizmente. Agora eu quero chamar o Beto Martini. Oi, blog. Tudo bem? Oi, Sarah. Ele que faz aí o vídeo de dublagem, sabe? Tudo bem? Beto, fala a verdade aqui pra gente, hein? Você gostava da Sarah no BBB? Olha, eu amava todo mundo. Mas a Sarah, teve uma época, a dona Sarah, que eu peri rança da senhora. Peri um ranquinho. Por quê? Porque a senhora começou a ser falsa ali com o pessoal. Aí eu já comecei a militar no Twitter, me juntei com o povo do Twitter, aí foi. Porque quando você saiu, mulher, deu uma dó. Porque você e o Chico formavam um par perfeito. Então, deu muita dó, mas eu confesso que teve uma parte do jogo que eu peguei um foguinho pela senhora. E quem que você se inspira pra ser influenciadora, hein? Não vale falar que sou eu, hein? Por favor, tá? Vocês conhecem, hein? Vocês conhecem o Beto Martini? Não é você o Beto Martini? Então, eu mesma. Eu sou a minha própria inspiração. Eita, parou, nossa! Brigadeiras à parte. Gente, eu me inspiro muito nos meninos do Mansão das Pox e no Diva da Depressão. Eles são, assim, a minha inspiração real pra fazer esse vídeo na internet e entrar nesse mundo de internet. Sim. E você foi hackeado, né, recentemente? Sim! Gente, eu já tava com 142 mil seguidores em uma das minhas redes sociais. Infelizmente, eu fui hackeado, perdi tudo entre afas, que agora já tô recomeçando de novo. Já tô me reerguendo novamente. Tá sendo um momento bem difícil pra mim, mas eu tenho certeza que em breve, minhas velhas, a minha rede social já vai estar bombástica, como era antes. Todas as vezes que eu fui cancelada foi porque eu fui hackeada. Não era eu, gente. Não era eu. Muitos haters, meu Deus do céu. Muitos. Será que você vai falar que não era todo foda? Também cola, você vai falar que não era eu, não era eu. Não, é isso, cara. Fala, olha, fui hackeada, gente. Gente, não era eu, gente. Acho que tinha algum ser que tomou conta de mim. Não era eu naquele momento. Não era eu. Várias vezes que eu falei besteira, fui dopada, porque ali em vídeo, eu falava, gente, eu fui dopada. não era eu ali. Eu falo essas coisas. Tudo ou não? Você está ansioso para o seu primeiro cancelamento? Sobre o meu primeiro cancelamento, eu nunca tive cancelamento ainda, gente. Eu não cheguei nesse passo mais de sucesso. Mas o dia que eu estiver, eu vou me sentir muito, vou me sentir muito famosa. Já vou mandar um direct para a blogueirinha, porque ela já é experiente em ser cancelada. Então eu vou falar, mulher, o que eu faço? Fui cancelada e agora? Como eu saio disso? Que dica, então, que você daria para ele, Sara? Assim, para o primeiro cancelamento dele? Tô sorte. Parabéns, é horrível. Tenta se apegar às pessoas que gostam de você, porque é difícil, viu? Não é fácil, não. Mas o que você falou, você é um termômetro de saber que você está fazendo sucesso. Então, de certa forma, é uma crítica construtiva para você. Então, de certa forma, é até gostoso, assim, saber que tem alguém te cancelando, que tem outras pessoas. Exatamente. A maioria vai estar gostando. Então, está tudo certo. Vai, vai, vai. Você apega. Cancelamento faz parte, né? Isso, faz parte. Você apega aos amigos que você gosta, porque os famosos não vão te responder, tá bom? Porque você está cancelada, e cancelar... Não pode andar, sabe? Ainda mais a gente, que já foi cancelada várias vezes, a gente tem que evitar andar com gente cancelada, tá? Sarah, você acha que ele teria chance no BBB? Claro! Aliás, só de você estar sem esse medo aí, já é meio caminho andado. Ó, já é um meio caminho andado mesmo, porque medo, assim, é algo que eu tenho, mas eu sei muito bem, assim, controlar, né? Por dentro eu fico, assim, me tremendo, mas por fora, mantenho a pose, dou o meu nome, e vai que vai. Você, quando estava perto de entrar, você ficou com medo, cara? Você ficava pensando nisso antes de você entrar no BBB? Com certeza! Assim, a gente só sabe mesmo quem vai entrar no dia que eles avisam, né? Você está no Big Brother. Então, assim, a gente não tem aquele preparo que nem os camarotes têm. Só que, assim, enquanto estava no processo sedetivo, a gente não conseguia nem dormir. Porque eu ficava pensando, tipo assim, e agora? O que você vai dar estratégia lá dentro? O que vai acontecer lá dentro? Aí você entra lá dentro e você vê que você não consegue fazer nada que você tinha pensado e planejado. Mas você ia ser cancelada de quê? Você não era nem famosa, Sarah? Não, só que é isso que eu meia. Você fica bem assim, vou perder, não vou ficar nem famosa, ainda vou perder a profissão que eu tinha antes, porque ninguém vai querer me contratar mais. Aí você desespera, porque ele fica assim, eu venho sair de lá cancelada, eu não vou conseguir, não vou conseguir ser influencer, né? Tentar ir pro meio nas redes sociais e tal. Ainda bem que meu emprego de antes, qual que é? Eu trabalhar, eu sempre trabalhei em multinacional. Qual que é a multinacional que é querer contratar uma cancelada, gente? Não dá. Beto, deixa eu te perguntar, deixa eu te falar uma coisa, pra você aproveitar agora, que você tá com duas grandes pessoas famosíssimas aqui, tá? De rede nacional, pra você tirar alguma dúvida, assim, pra você, sabe? Pra você perguntar alguma coisa pra Sarah. Como que é ser cancelada? Mas acho que isso já foi esclarecido, né? É péssimo. Já falei. Porém, a gente pode levar as críticas como uma crítica construtiva e saber que se a gente tá sendo cancelada, porque a gente tá no caminho certo. Mas uma outra pergunta que agora a blogueirinha me encerrou, que eu só tinha essa pergunta mesmo pra perguntar. Fala da Juliette. Fala da Juliette. Como que foi conviver com a Juliette? Te dando regra toda hora, mulher. Olha, vou te dizer, eu acho que foi aí que a gente começou a dar uns, né, um bater de frente de vez em quando, das personalidades mais fortes. Mas enquanto a gente se dava bem, a gente tava muito próxima. Eu tava falando aqui agora, a gente era muito parecida. E esse negócio de alguém muito igual, gente, ó, complicado. Não dá muito certo. A gente pensa que dá certo. É um empate. É. Tinha um pouquinho de filme do Gil, Sarah? O filme do Gil, pra ser bem sincera, eu não tive com a Juliette, não. Mas eu já tive com a Carol. Teve uma fase no jogo. Eu olhava a Carol conversando com o Gil. Me dava um negócio que eu falava não tô acreditando que ele tá acreditando nessa mulher. Me dava um desespero. Mas a Carol, realmente, a Carol foi babada naquele jogo. Assim, foi... Foi, assim, insuportável assistir a Carol. Ai, foi... Mas na verdade, foi a melhor época da Sarah. Foi quando ela descobriu tudo. Verdade! Sabe por que eu olho o negócio? É que a gente precisava muito de alguém pra descobrir isso. Gente, o meme da Carol... Porque todo mundo achava que a Carol... Todo mundo achava que a Carol era a rainha, sabe? Que ela nunca... E nunca ia quebrar ela ali. Aí você foi lá, descobriu tudo. Foi perfeito aquilo ali. Gente, eu odeio tanto o RT no meme da Carol em cada canto da casa, escutando tudo, gente. Não. Foi tudo pra mim. É, Sarah, foi incrível mesmo você lá de... Eu acho que eu dei mole. Eu tinha que ter tirado primeiro os amiguinhos dela e ela por último. Porque depois que ela saiu, eu que fui virar vilã. Dei mole. É, realmente. Porque precisava de uma vila nova. E foi você. Eu dei mole. Mais estrategicamente. Tirado primeiro as pessoas ao redor e ela por último. E, Sarah, você ficava realmente ali pra ouvir o que o pessoal tava falando? Ah, ficava, né, gente? Ninguém te via. Ninguém te via. Ninguém se confiava de você. Eu e o Gil. Ninguém te via. Eu ficava sem acreditar. Eu ficava sem acreditar que a Sarah não era percebida na conversa de todo mundo. Ela não era percebida. Gente, eu e o Gil, ninguém queria ser amiguinho da gente. Aí, se a gente não fosse lá escutar a conversa dos outros, a gente ia saber de nada que tava acontecendo. E de algum jeito, né, tentar entender o que tava rolando no jogo. Sim. Gente, a gente vai pra um próximo quadro agora, aqui do programa, que é o Você Que Lute. É o seguinte, gente, vou dar uma situação aqui pra vocês, tá? Vou ler uma situação e vocês vão ter 30 segundos, que é o valor de dois stories, pra poder se defender dela, tá? Como que vocês iriam nas redes sociais se defendendo dessa situação? É isso, tá bom, gente? Você é uma ex-confeiteira, que viveu por muito tempo dando receitas de doces na internet. Um dia, você resolveu parar de comer doces e disse que essa mistura é muito viciante. Mas você não excluiu os vídeos do seu canal em que você ensina a fazer doces de brownie, petit gâteau e bolo de tsunami. A internet te cancelou. Como você se defenderia disso, Sarah? Tá, vamos lá. Vamos, se eu consigo essa brincadeira. Galerinha, o açúcar é viciante, sim. Mas é tão viciante que, assim, eu me viciei nele. Eu vivi dele durante muito tempo. Eu adorava o açúcar. Só que, assim, eu tenho que entender que a gente tem que evoluir com os nossos erros. A gente tem que aprender com o reatório de formação. E ele... Eu aprendi sobre coisas mais naturais, coisas que são mais saudáveis. E eu tenho que pegar isso agora, entendeu? Me desculpa se eu errei. Errei mesmo. Mas faz parte. A gente tem que aprender com os nossos erros. E, assim, o que aconteceu no passado ficou no passado. Não apaguei os meus vídeos de lá, porque eles fazem parte da minha trajetória. E vocês gostavam de mim por aquilo que eu mostrava antes. Agora é mostrar o lado melhor da vida e as outras coisas que tem a acrescentar também pra alimentação de vocês. Então, bola pra frente. Desculpa por tudo. Vou continuar mostrando várias receitinhas pra vocês e com coisas saudáveis dessa vez, tá bom, gente? Beijo! Amorzinho no coração de todos. Sara, você tem fazenda? Eu não. Fazenda não. Ah, não tem fazenda? Nossa, se tivesse fazenda ia ser tudo. Porque a Dani Noce tem e ela foi pra fazenda dela depois disso. Maravilhosa. Sua vez, Beto. Gente, eu tô aqui porque eu quero me desculpar com vocês. Eu mudei a minha dieta. Não como mais tanto doce como antes porque todo mundo sabe que açúcar é bom, é viciante, mas também faz muito mal pra saúde, dá diabetes, dá outros problemas e eu não quero isso pra mim. Porém, eu tô sendo cancelada por não ter assistido meus vídeos da internet ainda que eu ensino a fazer muitos doces com muita quantidade de açúcar e eu quero falar pra vocês o seguinte, isso faz parte da minha história e a... ...da minha história na internet e eu fiquei falando... É só um stories, não é IGTV não, Beto, é stories. Dois stories só. Não é IGTV não. Então eu peço desculpa a vocês por não ter apagado porque isso faz parte da minha história e também porque eu me importo com a minha saúde. Se vocês continuarem querendo fazer a receita, tá aí já... Obrigada, Beto. Obrigada mesmo. Não é vídeo no canal, não é... É dois stories só. O que eu passei de 30 segundos. Passou de 10 minutos, né, gente? Olha, ninguém ganhou, tá? Os dois foram péssimos, não ganharam, não respeitaram o tempo, tá, gente? Os dois fizeram a pugliese de camisa branca pra se descansar. Não deu certo, foi realmente muito igual. Tá, por isso agora a gente vai pro próximo quadro aqui do programa, que é o Blogueira Acessível. Olha, a gente vai responder algumas perguntinhas dos fãs ou dos haters também, tá? Que o mundo show é assim. E a gente vai responder algumas perguntinhas que eles mandaram pra gente. Beto, como você não tem tantos seguidores assim, deve ter menos pra você, tá? Ou nenhum, tá, Beto? Então, assim... Talvez tenha um comentário, não sei. Vamos lá. Sara, Melissa Carmo perguntou, você pegaria o João Vicente, que ele disse que estava apaixonado por você, mas se desapaixonou. E você? Você pegaria o João Vicente? Gente, eu acho que não. Gosto dele, ele é um homem muito bonito, né? Não tem como a gente negar disso, negar sobre esse assunto aí. Mas não. Vamos continuar, vamos ficar na amizade. Por que você não pegaria ele? Porque ele já te deu um cara antes? Eu nem conheço o cara, gente. Como é que eu vou perguntar? Eu nunca parei pra conversar com ele, gente. Não dá, não dá, não sei. Você sabe quem é? Você sabe? Já viu o rosto dele? Já viu de rosto? Não sei quem é, não sei quem é. Não te agradou? Não, ele é bonitão, bonitão, maravilhoso. Só que assim... Ele faz seu tipo? Não, não faz. Eu acho que é isso, eu acho que ele não faz meu tipo. Agora, né, que você já tem milhões de seguidores, sabe? Eu queria saber de você, se você... Eu não, né? No caso, a Lu e o aqui falou pra você. Como você se imagina daqui a 10 anos? Eita, meu Deus, que babadeira isso daí. Daqui a 10 anos, gente, eu quero estar rica, que até então eu não tô vendo dinheiro entrando. Daqui a 10 anos, eu quero estar rica, maravilhosa, nas Maldivas, curtindo muito. Podendo, podendo ser... Eu quero, ó, meu foco, meu foco de vida é isso aí, igual a Anitta, tá entendendo? Tipo assim, ó, povo vim cancelar, eu dou uma resposta e pá, tá entendendo? E acabou, né? O cancelamento da Anitta agora passa rápido, né? Não dura mais igual o nosso. E a maravilhosa, mas o número, né? É igual. Ela continua gostosa, maravilhosa, milionária, e tá tudo certo, entendeu? Foco de vida na Anitta ali, ó. Fica até o questionamento, gente, o cancelamento da Anitta tá passando muito rápido, hein? Ela faz um stories e acabou, tá? O nosso não, fica durando meses, ó, até... sabe? A gente tem que estar lá explicando o ano inteiro, ai, tá difícil, hein, gente, ó. É a Anitta, né, gente? Tá podendo, né? Ô, meu pai eterno. Telina Sanches te perguntou se você participaria do No Limite. Olha, eu acho que não. Eu acho que eu sou muito patricinha pro No Limite. Eu acho que eu não ficaria nem uma semana no No Limite, gente. No Limite, acho que é demais, acho que não. E na Fazenda, hein? Também acho que não. Na verdade... É chato, né? Fazenda não é igual BBB, né? Gente, eu acabei de sair do Big Brother. Já deu meio que errado eu olhei no Big Brother. Tu acha que eu vou arriscar de novo? Eu tenho rádio de show, gente? Não vou mexer com o que tá quieto, não? Já tô conseguindo já o negócio melhorar. Não vou mexer com o que tá quieto. Foram essas suas perguntas. Agora pro Beto, tem perguntas pra você também. Só uma. Não mais que uma, tá? Mas tem. Você não vem, tá? Olha, Beto, a Caroline Lopes perguntou pra você. Beto, você consegue pagar seus boletos? Qual a blogueiragem? Blogueirinha, pelo amor de Deus. Você não paga esses boletos ainda? Sendo influencer? Boleto. Eu só ajudo meu pai a pagar boleto de casa, sabe? E é de um trabalho à parte que eu tenho. Porque de internet eu não tô ganhando nada. E é sobre isso. Ainda. Olha, e tem uma pergunta pra mim, tá? Tinha até mais, eu que não quis, que eu não quero responder muita coisa, que é, Blô, verdade que você é a substituta do Faustão, não é por aparência, gente, não é, porque eu tô há anos aqui no Multishow. As pessoas até pedem pra eu sair logo daqui, sabe? Que eles vão me dar um certo valor, que eu mereço. Como foi participar do Faustão, hein, Sarah? Ai, gente, venci na vida, né? Tá boa? Faustão, gente. Eu a vida inteira assisto o Faustão todo domingo de casa e de repente tô eu ali na frente dele. E ele é sensacional. Não, e dei sorte, né? No último ano dele na TV. É, você deu sorte. Ano que vem não tem mais. Rocha de sorte. Gente. Oi. Oi. Minha mãe perguntou se ela pode aparecer em um momento pra dar oi pra Sarah, que ela é muito fã da Sarah. Tá vendo, Beto? Você me cancelou, mas sua mãe gosta de mim, Beto. A gente tem que escutar a mãe. Eu não te cancelei, Sarah, não. Dona Sarah, eu gostei muito de você no jogo, mas tem momentos também, né, Dona Sarah? Sua mãe não quer me ver, não, Beto? Que eu que apresento, né? Ela não quer me ver, não? É que assim, ela não te conhece ainda, blogueirinha. Nossa, gente, quer ver a Sarah. Caramba. Eu vou ver, eu vou pensar se eu vou deixar. Eu ia pensar, Beto. Eu ainda ia pensar se eu ia deixar, tá? Como é o nome da sua mãe? É Michelle. Michelle. Michele, cadê a Michele? Bem rápida, hein, Michele? Ai, gente! E aí, Michele, maravilhosa! É sua mãe, é sua mãe, Beto? Beijo, eu vim segurar. Obrigada por tudo. Beijo, você é linda demais, super josa, né? Parece irmã dele. Pois é! Eu tô falando ruim. Sabe, eu te amo, torci muito por você, você é uma guerreira. Ai, maravilhosa, maravilhosa! O que parecia o fiscal, você adivinhava tudo. Eu dizia, nossa, vai lá, minha gente, falta o que ela não tá com a televisão. Toda as pessoas me ouvindo. Tá bom, mãe. Um beijo! Te amo! Beijo, Michelle! Ai, obrigada pelo carinho. Chega! Ei, tô sem de olho! Obrigada! Tá pulando aqui, volta lá. Olha! Ai, gente, eu sou assim. Quando eu encontro alguém, eu sou assim, tá? Tá vendo, gente? Tá vendo? Que a gente encosta a gente, tá vendo? Esquece quem tá cancelando a gente, você vai pegar quem gosta, porque é muito mais gostoso. Sim! Pois é, gente. Olha, gente, eu amei muito estar aqui com vocês, viu? Vocês são pessoas incríveis, você era muito simpática, viu? Adorei te conhecer. Você também, a gente tava louca pra conversar contigo aqui, quando falaram que ela falava, meu Deus, que eu já te acompanhava, eu falei, meu Deus, tô acreditando. Adorei conhecer você também, Beto, viu? Olha, sucesso pra vocês dois, tá, gente? Obrigada! Porque vai ser, querendo ou não, os dois estão começando agora, né? Então, vocês vão precisar muito de sucesso, gente, vão precisar muito de mim, ó, dessas dicas aqui, desse programa, tá, gente? Muito obrigada, Última pergunta agora que eu tenho aqui, eu quero saber de vocês, hein? Vocês são inscritas no canal do Multishow? Sim! Mas que eu não sei, eu não sei se eu sou bara, eu não sou bola da minha vida nos últimos meses, eu não sei quem eu sigo, quem eu deixo de seguir. Gente, eu já fui, eu já fui muito vincada no Multishow, já me inscrevi já faz tempos, ó. Já foi época, o Multishow foi bom, né, Beto, é o que você tá falando, né? Realmente, sim. Eu fui uma bocadinha, a maior atenção foi, anos atrás. Quando eu entrei, tá vendo? Foi época, gente. Exatamente. Eu tava falando do Multishow, então tá arrasando, né? Aliás, Multishow, me nota, tá? Me nota, sim, Então, ó, quem não for inscrito no canal do Multishow, se inscreva no canal, gente, curte o vídeo, comenta muito e compartilha com seus amigos, tá bom? E a gente volta semana que vem aqui pra descansar mais pessoas também, gente, muito obrigada pela participação de vocês, viu? Eu que agradeço, pessoal do Multishow, Sarah, foi um prazer te conhecer. Ai, prazerzão, Beto. Ó, blogueirinha, muito obrigada, obrigada pelo convite aí, de chamar a gente pra participar contigo. Obrigada a vocês dois, um beijo, gente, tá? E fique em casa, hein, todo mundo, hein, Beijo, tchau! Beijo! Beijo!